Os vereadores Marcos de Bria e Alcides Teixeira se sentiram em casa durante a primeira reunião do projeto Câmara dos Bairros. Ambos têm um trabalho de longa data junto à comunidade de Santo Amaro. O primeiro a falar foi o vereador Marcos de Bria. Ele destacou a relação dele com o bairro de Santo Amaro e falou de ações solicitadas para a área. A revitalização da Praça Fé Cacimiro, a emenda de minha autoria, já autorizada pelo prefeito Geraldo Júlio, as obras começaram até dezembro de 2007. O projeto de lei 22 de 6 de 2009 de minha autoria solicita a colocação dos três bustos dos ex-vereadores Alcides Teixeira, Rubem Gamboa e Servirino Gomes da Silva. Quero assegurar que o projeto da Vila Naval é um projeto que vai trazer muitos benefícios à nossa comunidade, como geração de emprego, de renda. E também quero garantir a todos os moradores daquela comunidade que nenhum morador vai perder a sua residência. Pelo contrário, a sua casa será multimanalizada. E eles podem contar com o meu voto dentro da sua comunidade. Dia 30 de outubro, estamos entregando a casa da comunidade, que fica na rua Silino Barreto nº 10, em Santo Amaro. Lá vocês vão encontrar dentista, santo infantil, como adulto, pediátrico, clínico geral, departamento jurídico, psicólogo, ginecologista, dois veículos para a Vila de Ásia. Quero agradecer ao prefeito Geraldo Júlio por todas as obras realizadas no nosso bairro de Santo Amaro. Quem também comemorou o início do projeto Câmara nos Bairros foi o vereador Alcides Teixeira Neto. Ele lembrou o avô, ex-deputado estadual, e ressaltou ainda que o bairro de Santo Amaro vive a política no sangue. Vive a política na história. Senhores e senhoras, eu preciso agradecer a todos que estão aqui, que saíram dos seus lares, que saíram dos seus trabalhos e vieram aqui conhecer como funciona o trabalho dos vereadores naquela casa. Naquela casa que está com as portas abertas todas as terças, segundas, terças e quartas, sempre nesse mesmo horário regimental, esperando a população para que aí sim a gente possa dialogar junto com a população do Recife. Vim na política num momento muito difícil, mas costumo dizer e tenho uma razão e tenho certeza que é o melhor momento da política para quem vem fazer ações sérias, quem vem estar junto ao povo do Recife e ter esse mandato de vereador agora. É por isso, meus amigos de Santo Amaro, que todos os dias ando nessas ruas, que todos os dias bato nas mesmas portas para reiterar o compromisso com essa população, para reiterar o compromisso com o povo do Recife, em especial nesse dia dessa plenária, com o povo de Santo Amaro. A realização da primeira reunião plenária fora da Câmara foi celebrada por vários vereadores. Para mim é uma nova experiência estar participando de uma plenária fora do âmbito da casa do José Mariano, especialmente no seu bairro. Vossa Excelência tem lutado por esse bairro, tem lutado por essa comunidade e tem uma história aqui dentro. Quero parabenizar a Câmara Municipal, quero parabenizar a todos os vereadores por essa nova forma de fazer política junto ao povo. Eu queria parabenizar toda a mesa, através da Vossa Excelência, pela iniciativa aqui no bairro de Santo Amaro, pela coragem e a determinação de mostrar ao povo do Recife que a Câmara de Vereadores vai às ruas para escutar. Mas eu queria também que o povo de Santo Amaro, que aqui está presente hoje, de ambas as partes, de todos os lados, de todas as comunidades, entendesse a importância que é a Câmara de Vereadores em bairro do Recife. Porque esse movimento aqui hoje é único na vida de cada um recifense, de cada liderança que trabalha todos os dias em suas comunidades. Esse aqui é o local exato das pessoas trazerem as suas reivindicações para que chegue a esta casa e o presidente encaminhe para que a gente possa amanhã ou mais tarde dar um resultado positivo a essas comunidades do Recife. Eu acho que política se faz assim, se faz com união. E que nas urnas, quando chega lá, cada um escolhe o seu, não faz com briga, com intriga. E também Santo Amaro está em paz, porque tem dois representantes que vieram para ficar. Marco de Bria eu conheço de perto e você também. E eu que desejo a todos vocês de Santo Amaro que tenha esses dois vereadores sempre fazendo obra para cada vez mais Santo Amaro ficar lindo e maravilhoso. Já o vereador Jaime Asfora ressaltou a importância da sociedade no debate político e falou sobre a tribuna popular. A tribuna popular é a possibilidade de vocês, eleitores, nós todos da cidade, qualquer cidadão, uma vez por mês, usar a tribuna da Câmara. Lá na Câmara, a proposta fala num pedaço da sessão, como está sendo aqui, e falar suas críticas, suas sugestões, a população de qualquer bairro, desde que inscrita previamente e desde que diga qual é o assunto sobre o qual vai falar. Porque apesar dessa iniciativa ser boa, a tribuna popular institucionalizaria, criaria em definitiva um canal para a população dentro da Câmara. E nossa proposta, portanto, visa modificar o artigo 100 do regimento interno. E quando eu digo nossa, estou sendo até ousado, porque essa iniciativa começou com o vereador Liberato Costa Júnior, ele é que é o autor, um vereador muito atuante, que todos conhecem aqui em Santo Amaro. Depois o vereador José Nilo Sinésio apresentou um projeto para consolidar, o projeto não andou, e eu estou bebendo nessa fonte e apresentando esse novo projeto e quero contar com o apoio de todos. E o vereador Jairo Brito sugeriu que na próxima reunião do projeto Câmara nos bairros, as lideranças tragam as demandas e que representantes do executivo também possam participar. É importante que se destaque a atuação dos vereadores, salutar, mas também, e mais importante, seria trazer o representante da prefeitura, da secretaria, para que possam levantar as necessidades da comunidade e o representante, o secretário ou quem quer que seja, dê um retorno para a comunidade. Porque a gente sabe que tem muita coisa a ser feita nas comunidades e é importante que a prefeitura do Recife, através do seu representante, por uma iniciativa extraordinária dessa da Câmara, viesse para poder responder ou dar as diretrizes com prazos para a realização dessas obras pendentes. Parabéns para a Câmara, V. Ex. Primeiro Secretário, Presidente, toda a comissão executiva e todos os vereadores da cidade do Recife estão de parabéns. Muito obrigado.